Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, hoje a gente vai ver aqui como é a equalização do MVH98B da Pioneer, tá? É o aparelho de entrada da Pioneer. Ele tem rádio AM FM, tem entrada USB e auxiliar. Beleza? Então é um aparelhinho bem simples e a gente vai ver aqui como é a equalização dele. Vamos lá então. Se alguém já sabe aí, deixe nos comentários antes de eu mostrar. Mas vamos ver aqui. Vamos iniciar ele. Aqui na rádio. Vou colocar um pendrive aqui. Aqui. Pronto. Já leu. Demorou um pouquinho, mas leu. E agora a gente vai entrar aqui, galera. No menu dele. E vamos lá. Em áudio. Fader. Vamos gerar. Balanço. Equalizador. Ele já vem aqui. Esse aparelho tem seis pré-definições de fábrica, tá galera? Então tem o flat, tem o pop rock, eletrônica, samba, sertanejo, pro e tem o custom, que é para a gente customizar. E vamos lá ver de quantas bandas é esse equalizador de customização dele. Vamos clicar aqui. E a gente tem equalizações em 80 Hz. A gente tem em 250 Hz. Opa. A gente tem em 800 Hz. A gente tem em 2500 Hz. E a gente tem em 8 kHz. 8000 Hz. Tá? Então, são essas aí. Ele é um equalizador gráfico de cinco bandas, tá galera? E aqui ó. 80 Hz. Na faixa do grave, tá? Se você quiser reforçar o grave. Ou se você quiser diminuir o grave. Você vai vir e regular aqui nessa faixa de frequência. Beleza? Vamos lá. 250 Hz. É na faixa do médio grave, tá galera? Quem quer reforçar aí o seu médio grave aí, do seu som. Pode dar um ganho aqui. Em 250 Hz. Vamos lá. 800 Hz. Aqui já é a parte de voz. Tá galera? Frequência mais de voz. Então, você quer realçar a voz? É aqui. Ó. A gente diminui. Vem até menos 6. Vai até mais 6. Vocês podem fazer aí a regulagem de acordo com o gosto de vocês. Com o tipo de música que você está escutando. Lembrando galera. Se você está usando um processador ou um crossover, você vai deixar ele aqui, todo em flat, tá? Todo zerado. Para você regular tudo no seu crossover ou no seu processador. Mas vamos lá. Vamos acabar aqui a customização. Passamos aqui para 2,5 kHz, né? 2.500 Hz. Aqui já começam as faixas agudas. Ó. Tá? Médio agudo. E mais um clique. A gente vai para 8.000 kHz. Aliás, 8.000 Hz. 8 kHz. Então, a gente regula as faixas agudas aqui, ó. Olha como é que ele corta o som agudo dos falantes, ó. Beleza galera? Então, esse aqui é o equalizador de 5 bandas do MVH98BT, tá? E o aparelhinho não vem com controle. Tem uma saída RCA, você pode usar no modo sub ou full. E a equalização você vem e faz aqui, tá? No áudio. Para quem já está aqui, ó. Por exemplo, você está escutando a música. Aí você pode vir aqui, ó. Equalizador. Aqui você já muda, ó. Custom. Flat. Pop rock. Eletrônica. Samba. Sertanejo. Pro. E aqui galera, é um modo mais rápido, né? Se você gosta aí, tipo da equalização. Tá tocando um samba. Ah não, eu quero na equalização pré-definida pela fábrica Samba. Aqui você já vai com um acesso mais rápido, ó. Tá? Ó. Um acesso mais rápido. Mas se você quiser customizar igual a gente fez lá no custom. E deixar ele já pré-definido. Mais do seu agrado. Você vem aqui e já faz as definições que você gosta. Beleza? Tá aí, ó. Então, equalizador de cinco bandas. Beleza, galera? Então, galera. Ele tem o equalizador de cinco bandas. Aqui tem o loudness. Tem o reforço do grave aqui. Bass Boost. É um reforço de grave. Isso aqui tem que saber usar, tá galera? Tem a configuração aqui. HPF. 50 Hz. 12 dB da oitava. Ou 24 dB da oitava. 63 Hz. 80 Hz. 100 Hz. 125 Hz. 160 Hz. E 200 Hz. Ou deslegado, tá? SLA. Que é o nível de volume, né? O nível da fonte. E volta. No menu. Fá de balanço. E equalização. Tá bom, galera? Então. Tem também esse reforço de grave aqui. E o crossover. Aqui, ó. Não tem muito mais o que explorar. É um equalizador mais simples. Ele não tem acesso ao app. Igual os aparelhos mais top de linha. Que já são 13 bandas aqui no aparelho. E com o app vai para 31 bandas. Ele é só cinco bandas mesmo. Mas é um aparelho de entrada, como eu falei para vocês. Então, os recursos deles são mais limitados mesmo. Tranquilo? Então tá aí. Mais um videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já tá ligado, né? Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto demais. Aquele abraço! E aí E aí E aí E aí O que é isso?